O Restaurante Varandão está há mais de 8 anos trazendo para Carazinho o que há de melhor na comida colonial. Possui uma variedade de pratos quentes e frios, buffet de massas e sobremesas, mas o diferencial está no chapão colonial, que é servido na mesa à vontade. No Restaurante Varandão, você encontra aos domingos e feriados o tradicional espeto corrido. Além disso, dispomos de amplo espaço para eventos. Restaurante Varandão, o tradicional chapão de Carazinho.